Fala galera, beleza? Hoje vamos falar de pneu Shaiwang, pneu 29 2.0 Então galera, é um pneu Shaiwang, ele é 29 2.0, ele suporta até 100kg, ele é Kevila Quando eu comprei essa bicicleta, ela veio com um pneu Innova de Kevila, rodou nem 8 meses e o pneu já acabou Aí logo isso eu troquei pelo Pirelli Scorpio, rodei 2 anos e já era o pneu Aí em 2016, coloquei esse pneu da Shaiwang e sem sacanagem, foi um dos melhores pneus que eu coloquei na minha bicicleta Furou de 2016 para cá, ele furou umas 3 vezes Teve uma vez que um prego entrou aqui e saiu aqui em cima aqui E fora isso, foi o tarrachinho que furou ele aí, mas... Foi um dos melhores pneus, eu aconselho, muita gente aí a colocar o pneu Shaiwang Ele pesa aí 340 gramas cada pneu É um pneu muito bom E tá na hora de trocar, como podem ver aqui, ó Como podem ver aqui, ó, já tá já muito gasto Eu vou tá trocando por outro, Shaiwang Ele tá equipado com câmera de ar Pirelli É uma câmera de ar boa também Então ele tá, duas câmaras de ar, dois pneus Shaiwang Esse pneu, eu tava olhando lá no Mercado Livre Tá em torno de 180, 190 o par desse pneu Então basicamente é isso, quero deixar o feedback aí do pneu que eu uso É um pneu que não te deixa na mão Pneu muito bom Eu recomendo a todos E vou trocar também por outro Shaiwang Em breve eu faço aí um box Do pneu chegando, instalando ele Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!